Para de mentir olhando na minha cara Deixa de ser bomba que eu já sei de tudo Faz um tempo que cê anda cá e esbaixa pela casa As paredes me contaram que cê escondeu Tô tentando esconder que o culpado foi eu E pra levantar teu reggae eu costumo mentir Será que tô sendo bom ao te assumir Que as verdades correram pra bem longe de mim? E nós dois de amigos viramos inimigos Inevitavelmente não teve um para sempre Para de mentir olhando na minha cara Deixa de ser bomba que eu já sei de tudo Faz um tempo que cê anda cá e esbaixa pela casa As paredes me contaram que cê escondeu Tô tentando esconder que o culpado foi eu E pra levantar teu reggae eu costumo mentir Será que tô sendo bom ao te assumir? Que as verdades correram pra bem longe de mim Antigamente cê era mó assurtada Desacreditava de tudo que eu te falava Amor E realmente cê tá mó mudada Andar pela casa mais desconfiado que passou Eu menti pra parecer melhor Que bom que cê me perdoou Voltou já não tô só Minha melhor versão tem nós dois juntos Minha melhor intenção te tem Melhor assunto também Eu sei se você fala a verdade Eu não quero machucar você mentindo Vi nossas fotos deu mó saudade Faz mó tempão que tá entre nós tão lindo Para de mentir olhando na minha cara Deixa de ser boba que eu já sei de tudo Faz um tempo que cê anda cá e esbaixa pela casa As paredes me contaram que cê escondeu Para de mentir olhando na minha cara Deixa de ser boba que eu já sei de tudo Faz um tempo que cê anda cá e esbaixa pela casa As paredes me contaram que cê escondeu Tô tentando esconder que o culpado foi eu E pra levantar teu reggae eu costumo mentir Será que tô sendo um bumbo ao te assumir? Que as verdades correram pra bem longe de mim As paredes me deixaram mudo Os lençóis já escutaram muito Nossas caças transbordaram todo o conteúdo Eu cansei de lutar por espaço no teu mundo Você não entende o coração do vagabundo Eu menti, eu não sou o último romântico Teu silêncio vai me deixar solto Eu te vejo mas eu não te escuto Teu beijo não tem substituto Não poder voltar no tempo é o que me deixa puto Para de vim te olhando na minha cara Deixa de ser boba que eu já sei de tudo Faz um tempo que cê anda cá e esbaixa pela casa As paredes me contaram que cê escondeu Para de vim te olhando na minha cara Deixa de ser boba que eu já sei de tudo Faz um tempo que cê anda cá e esbaixa pela casa As paredes me contaram que cê escondeu Tô tentando esconder que o culpado foi eu E pra levantar teu reggae eu costumo mentir Será que tô sendo burro ao te assumir? Que as verdades correram pra bem longe de mim